Aí otário, encosta na parede, o terror voltou Se acosta daqui, se acosta de lá Deixa a Rita brincar Se acosta daqui, se acosta de lá Deixa o Arado brincar Se acosta daqui, se acosta de lá Deixa o Dom Bosco brincar Se acosta daqui, se acosta de lá Deixa a Luzia brincar Se acosta daqui, se acosta de lá Deixa a Gracinha brincar Se acosta daqui, se acosta de lá Deixa o Antônio brincar Se acosta daqui, se acosta de lá Deixa o Furtado brincar Deixa o ideal brincar Deixa o Sidão brincar Deixa o mundão brincar Deixa a CBP brincar Deixa a Vila brincar Deixa a Aurora brincar Deixa o Vitor brincar Deixa a Candinha brincar Deixa o Soli brincar